Para você que está assistindo a nossa live pelo Facebook ou pelo YouTube, é um prazer ter vocês com a gente. Antes de passar os cânticos que a gente cantar, eu queria ter uma leitura na Palavra de Deus, Salmo 96. Salmo 96 diz assim, Cantem ao Senhor um novo cântico, cante ao Senhor todos os que habitam da terra, cante ao Senhor bendigam o seu nome, cada dia proclame a sua salvação, anunciai a sua glória entre as nações e os seus feitos maravilhosos, entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que os falsos deuses, todos os deuses da nação não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade na sua, no seu santuário, dai ao Senhor a família das nações, dêem ao Senhor glórias e força, dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome, entre os seus atros, fazendo-os oferta, adoro o Senhor na esplendor da sua santidade, tremam diante dele, todos habitam da terra. Amém. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. O primeiro cântico que a gente vai cantar essa noite é o hino 72. Amém. 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 É quinta-feira, às 20h, reunião de oração, aqui na igreja mesmo, as mulheres aqui na frente, os homens no fundo. No sábado temos o Friddle Depois, no domingo de manhã, às 9 horas a Santa Ceia Às 10 horas, Escola Bíblica Dominical E como está acontecendo agora, às 7 e meia, pregação do Evangelho Todos estão cordialmente convidados para estar com a gente Também um recado que agora não precisa mais agendar Para estar presentes nas reuniões É simplesmente vir na reunião Não há necessidade de fazer o agendamento pelo site mais Agora eu convido a igreja, aqueles que podem ficar em pé Para a gente cantar o hino 446 Apenas caisas Desenpatia Apenas caisas Não há necessidade decong Amém. 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 Lucas. Santíssimo Deus e amado Pai, obrigado Senhor por mais uma vez, o Senhor nos conceder este momento para que estejamos aqui para ouvir a tua palavra, nós pedimos a sua proteção, a sua direção, Senhor, pedimos que possamos estar atentos, Senhor, pelo que o Senhor vai usar o teu servo para ouvir, para trazer a tua palavra, nós pedimos a sua direção e a sua orientação pela vida deles e nós como ouvinte, ó Pai, nós pedimos, Senhor, que estejamos atentos para colocar em prática os teus ensinamentos, ó Pai, desde já nós queremos agradecer pelo momento que estamos aqui, Senhor, sabemos que foi o Senhor que providenciou este momento para que estivéssemos aqui e que podemos, ó Pai, podemos esse momento, ó Pai, para louvar e exaltar o teu nome, ó Pai, nós pedimos a sua proteção e a sua orientação no nome do amado Senhor Salvador Jesus Cristo, Amém, ó Pai. A igreja pode se assentar. Agora está com a palavra o Lucas. Alineados. E aí E aí Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, guspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Por enquanto, vamos ler apenas este trecho. Gostaria de fazer uma oração novamente. Deus amado, nós te louvamos, pois a tua palavra é viva. Nós reconhecemos e sabemos do poder da tua palavra. E o nosso desejo é que ela encontre corações sedentos, corações que precisam ouvir sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre Cristo. Em tudo, ó Deus, a tua vontade seja feita. E nos ensina cada trecho, em tudo que queremos fazer aqui. Que o Senhor esteja adiante e a tua vontade seja realizada. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, ele se encontra aqui no Evangelho de João. Ele é um registro de como Jesus, ali na cidade de Jerusalém, ele cura um cego de nascença. Esse é o sexto milagre registrado aqui no Evangelho de João. Nos capítulos anteriores, se nós olharmos, veremos outros milagres realizados pelo Senhor Jesus e também registrado aqui por João. E esses milagres, o próprio João descreve como sinais. E o que são sinais? Os sinais, eles apontam para algo além de si mesmo. Eles apontam para algo além de si mesmo. E esses milagres registrados por João, esse que nós acabamos de ler, eles apontam para uma pessoa. Eles apontam para Jesus. É como se fosse uma janela que nós podemos olhar e nós podemos compreender um pouco a respeito de quem é Jesus. Um pouco a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E essa noite nós, através desse texto, desse capítulo, queremos que apenas o que está escrito aqui nos guie e nos ajude a entender quem é Jesus. Quem é Jesus. E esse milagre, portanto, é um sinal que aponta para o Senhor Jesus. Está cortando um pouco, mas está ok. Apenas para nos situarmos aqui, tem alguns pontos importantes que é preciso destacar para que possamos entender corretamente esse capítulo 9. E um dos pontos que gostaria de destacar do que estava acontecendo naquela época é o papel dos líderes religiosos. Se nós folharmos as nossas Bíblias ali no capítulo 8 e capítulo 7 de João, nós vamos ver que havia um conflito entre Jesus e os líderes religiosos. E nós podemos sintetizar os líderes religiosos na figura dos fariseus. Então, os fariseus, eles faziam parte desses líderes religiosos e eles reivindicavam para si uma posição elevada na sociedade ali, uma posição onde eles detinham o conhecimento da lei. A lei, basicamente, era o que eles tinham até aquele momento das escrituras, da palavra de Deus. Hoje nós temos ela completa, mas nesse momento ela estava sendo escrita, mas eles já tinham aqui o Velho Testamento. e esses líderes, então, eles reivindicavam para si uma posição elevada de conhecimento e de interpretação dessa lei, embora equivocada, e também de aplicação dessa lei ali no meio do povo. Eles eram vistos como uma referência religiosa pela sociedade daquela época. E nos capítulos anteriores, há vários embates desses líderes religiosos na figura dos fariseus com o Senhor Jesus. No capítulo 8, nós vemos que alguns deles levaram até Jesus uma mulher adúltera a fim de provar e de testar o Senhor Jesus. E levaram essa mulher e disseram e aí, o que nós devemos fazer? Segundo a lei, nós devemos apedrejá-la até a morte. O Senhor Jesus simplesmente se dirige a eles e diz quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diante disso, eles se silenciam, eles saem dali e Jesus diz àquela mulher onde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Esse é só um exemplo de alguns encontros que o Senhor Jesus teve com esses líderes religiosos e, por causa disso e por outros motivos, eles tentavam prender o Senhor Jesus. No final do capítulo 8, é dito que eles já tentavam matar o Senhor Jesus. E a tensão entre Jesus e eles estava crescendo. E no capítulo 8, Jesus também, ele afirma, né, eu sou a luz do mundo. E essas afirmações soavam para esses líderes religiosos como blasfêmia contra Deus. E eles procuravam cada vez mais prender, matar Jesus. Um outro ponto importante é que eu destaquei essa expressão filho do homem. Que naquela época as escrituras falavam que viria um homem e que libertaria o povo, o povo judeu. e esse povo, ele vivia ali debaixo do governo do Império Romano. E muitos aguardavam um general que os libertaria desse poder. Um general poderoso que guerrearia e enfrentaria todos. as escrituras falavam que viria um homem que efetuaria prodígios, sinais e alguns deles aguardavam. E quando o Senhor Jesus começa a falar que ele é a luz do mundo, a afirmar que ele e o Pai são um, alguns começam a questionar será esse o Messias, aquele que haveria de vir? Alguns diziam ele é somente um homem bom, outros diziam ele é um impostor. E no povo começou a se gerar esse questionamento será que é esse o homem que viria? E o filho do homem é uma das expressões para designar esse homem que viria, essa pessoa que viria. filho do homem designava o Messias, o Salvador, aquele, o Cristo. Então, esse é um fato importante. O versículo 1, então, do capítulo 9, ele inicia-se assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Ao passar aonde? E pelo contexto nós entendemos que ele estava ali na cidade de Jerusalém. Ele havia ido a Jerusalém para a festa onde estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E ele estava aí, né? Ele estava em Jerusalém. E um outro fato importante é que isso aconteceu num sábado. Nós vamos entender por que esse fato é importante, mas adiantando, né? a lei, aquela lei que os fariseus zelavam por ela, segundo a interpretação deles, né? Entre outras coisas que não se podia fazer no sábado, não se podia curar, torna a dizer, segundo a interpretação equivocada desse grupo religioso. E esse é um fato importante, porque de acordo com eles, ao fazer isso, você estava quebrando a lei e se tornando um pecador. Portanto, aqui, Jesus, em Jerusalém, passa e avista um cego de nascença. E gostaríamos que entendêssemos esse texto olhando os vários personagens que aparecem aqui. E eles vão nos mostrar, no final, uma verdade muito importante. e o primeiro personagem que você destacar aqui são os discípulos. Eles aparecem aqui no versículo 2, né? E diz assim, que seus discípulos lhe perguntam, Mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Então, Jesus estava ali, passou, viu o cego de nascença e junto com Jesus estavam os seus discípulos, homens que ele havia chamado para estarem com ele para o segui-lo. E esses discípulos questionam Jesus e dizem, olha, esse homem é cego, quem que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Os discípulos, eles partem de uma crença de que toda doença é resultado de um pecado específico. Então, se ele estava doente, ele ou seus pais haviam cometido um pecado. E eles lançam ao Senhor Jesus um falso dilema. Eles colocam diante do Senhor Jesus, ele está assim porque ou ele pecou ou seus pais pecaram. E Jesus diz, nem isso e nem isso. Há uma terceira opção. Ele fala no versículo 3, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso ocorreu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. então, diante daquela pergunta, ele fala, não, não foi ele nem seus pais que pecaram para que ele nascesse cego, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus, para que Deus se tornasse conhecido. Deus, na sua soberania e na sua providência, muitas vezes ele age de maneira misteriosa. Muitas vezes ele usa o sofrimento de uma forma que nós não entendemos. E muitas vezes ele faz isso para que nos aproximemos dele, para que possamos crescer, para que possamos apreciá-lo, para que possamos amá-lo. e muitas vezes através do sofrimento nós refletimos sobre a fragilidade da situação humana e podemos nos aproximar de Deus. Portanto, aquele homem era uma forma de Deus mostrar o seu poder, de Deus se tornar conhecido. E Deus se tornar conhecido representa, significa salvação para a humanidade. Salvação para a humanidade. No verso 4 e 5, o Senhor Jesus vai dizer, ele vai usar aqui uma expressão, ele vai dizer, enquanto é dia precisamos realizar a obra, a noite se aproxima. em vários momentos anteriormente, o Senhor Jesus fala que a morte dele se aproximava. E aqui, mais uma vez, ele reafirma que enquanto é dia, é preciso realizar a obra de Deus. Enquanto é dia, enquanto ele está vivo ali, é preciso que prodígios e sinais sejam feitos para que Deus seja conhecido. porque ele diz que a noite se aproxima, ele sabia que a sua morte se aproximava. E no versículo 5, ele diz, enquanto estou aqui, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E a cura daquele cego, nos versículos 6 e 7, vão representar que de fato Jesus é a luz do mundo. nos versículos 6 e 7, então, ele realiza o milagre. Ele gospel no chão, faz uma espécie de lodo, de barro, unta os olhos daquele cego e pede e ordena para que ele se lave no tanque de siloé. Esse homem obedece, vai, lava-se e é curado. E é curado. Obrigado. Deus usa a situação humana para ilustrar verdades importantes, verdades espirituais que são muito mais importantes do que o conforto, a tranquilidade e a paz que o mundo pode dar e que o mundo oferece. vamos ler aqui o versículo 9, o versículo 8. diz assim, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Versículo 10, então, como foram abertos os teus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. eles lhes perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 13, levaram os fariseus o homem que for a sério. Nós vemos agora que aparecem, aparecem aqui os vizinhos, né? O milagre havia ocorrido e no versículo 8 diz que os vizinhos e os que anteriormente o conheciam. Leva-nos a entender que aquele cego ele era um cego notório. Muita gente conhecia ele. Ele era conhecido por todo mundo. E aqueles que o viram depois de ser curado diziam, nossa, será que é esse homem mesmo? Será que é aquele mesmo que vivia pedindo esmola sentado? Aí uns diziam, não, não é ele não, só aparece com ele. Não, é ele. E ele vinha e dizia, sou eu mesmo, sou eu mesmo. E as pessoas pensaram, ok, agora nós vimos que é ele mesmo. Mas, o que aconteceu então? Como que foram abertos seus olhos? E perguntaram para ele, o que aconteceu? E ele diz, né? Ele fala, ó, um homem chamado Jesus pegou, fez, fez, fez um barro, untou meus olhos, pediu para que eu fosse no tanque de siloé, me lavasse, eu fui, obedeci, estou curado. Eles perguntaram, e esse homem, onde que está então? Ele, não sei. E eles começaram, nossa, mas, tem que ter uma outra explicação, nós precisamos de uma explicação, como que do nada, esse homem que pedia, vivia pedindo esmola, cego, agora ele pode ver, o que que aconteceu? Ele falou de um homem chamado Jesus, nós precisamos de uma explicação, nós precisamos de alguém que nos explique. Então, eles levam o cego diante de quem? Dos fariseus, daqueles líderes, daqueles que tinham, que eram uma referência religiosa na época. Eles falaram, vamos levá-lo, vamos levá-lo para os fariseus, eles vão nos dar uma explicação do que realmente ocorreu. E no versículo 14, diz assim, era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperar a vista? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Então, os vizinhos e aqueles que anteriormente conheciam aquele cego o levaram à presença dos fariseus. e foi feito o mesmo questionamento que tinha sido feito pelos vizinhos, o que aconteceu? E ele novamente explica, o Senhor Jesus tomou meus olhos, pediu para que eu fosse no tanque de siloé, me lavei e fui curado. E de forma que ali no meio dos fariseus começou-se um conflito, uma divisão, como diz o texto. Por quê? Porque alguns disseram assim, este homem não é de Deus. Por quê? Porque ele não guarda o sábado. Era dia de sábado, ele curou no sábado, ele quebrou a lei, então ele é pecador. Ele não é de Deus. E outros fariseus falavam, como, se ele for pecador, se ele não for de Deus, como que ele realizou esse milagre? Como que ele realizou esse milagre? Porque eles sabiam que pecadores, Deus não atendia, não ouvia pecadores. E isso trouxe uma divisão entre eles. Alguns diziam, este homem não é de Deus, porque ele quebrou a lei. Ele é pecador. Mas como ele realizou esse milagre, se ele é pecador? E eles começaram a não entender, a discutir, e a ficarem confusos em relação a isso, diz o texto. E resolveram perguntar ao cego. Ok, o que você diz a respeito dele, então? O que você nos fala a respeito dele? O cego, ah, ele é um profeta. Lembram? Quando ele contou a primeira vez para os vizinhos, ele disse que se referiu a Jesus como um homem. Agora ele já diz que o mesmo Jesus é um profeta. Diz, ele é um profeta. Ele é um profeta. Os fariseus não contentes com isso, eles falaram, assim como os vizinhos, precisamos de uma explicação. Precisamos de uma explicação. Vamos tentar uma outra coisa. Vamos chamar os pais dele. Vamos ver se realmente ele é cego. Vai que ele só está enganando as pessoas, uma forma de ganhar dinheiro, não sei. Vamos confirmar que ele realmente é cego. Vamos chamar os seus pais. Então, eles chamam os pais do cego na tentativa de procurar uma explicação. E eles perguntam, eles chamam os pais e perguntam, é esse o seu filho mesmo? Ele realmente nasceu cego? Como que foram abertos os seus olhos? E os pais, aqui o texto diz que se limitam a dizer o seguinte, nós sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Ele nasceu cego, realmente, ele é o nosso filho. Mas nós não sabemos dizer quem ele abriu os olhos. E o próprio texto, no versículo 22, o próprio autor, João, coloca aqui que seus pais disseram isso, de não saber quem abriu os olhos daquele cego, porque eles tinham medo. Eles tinham medo. Eles tinham medo dos judeus, pois esses haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus é o Cristo, seria expulso da sinagoga. Seria expulso da sinagoga. E a sinagoga ali representava, dentro da vida comunitária dos judeus, um fator primordial, de forma que a expulsão da sinagoga, desse local religioso, podemos dizer assim, significava a própria perda da identidade da pessoa como um judeu. Era algo forte, era algo forte. e os seus pais, temendo isso, sabendo que Jesus foi quem abriu os olhos do seu filho, eles preferiram não dizer, preferiram jogar a responsabilidade totalmente para o seu filho. Eles disseram, ele tem idade, ele fala por si. E aqui nós vemos no versículo 24, que eles chamam, que eles fazem um segundo interrogatório com aquele cego. E diz assim, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez, como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsar? Eles chamam o cego novamente e eles procuram convencê-lo de que ele tinha sido curado por um pecador. Diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, e a resposta do cego no versículo 25 é simplesmente, eu não sei se ele é pecador ou não, eu sei que eu era cego e agora vejo. A gente pode resumir naquela velha máxima de contra fatos não há argumentos, não sei se ele é pecador ou não, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo, é um fato, é um fato. os fariseus tinham que encarar o fato que diante deles estava um cego de nascença que fora curado e que podia agora haver. Então, eles voltam a insistir no versículo 26. o que ele fez? Como ele abriu os olhos? Novamente, eles insistem na pergunta, o que esse homem fez? E o cego responde, eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, querem ouvir de novo? Acaso vocês querem se tornar discípulos dele? aqui nós vemos a cegueira espiritual no seu exemplo máximo. Esses homens estavam tão apegados à tradição, aos costumes, a uma interpretação equivocada da lei, que eles não conseguiam ver o óbvio, que aquele homem havia sido curado e que Jesus havia curado aquele homem. Eles estavam tão cegos no seu dito zelo da lei que eles não conseguiam enxergar aquilo que estava diante deles, a cura, um cego que fora curado por Jesus. E quando esse cego diz, acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Eles batem no peito e dizem, nós somos discípulos de Moisés, nós explicamos a lei, nós somos o máximo, nós somos os inteligentes aqui, não vamos ser discípulos desse homem. O orgulho, o orgulho. E é interessante como o cego toma isso, ele diz, né, no versículo 30, olha, é extraordinário ouvir isso, né, vocês são tão, vocês são tudo isso e vocês não sabem de onde ele vem, como ele me abriu os olhos, vocês conhecem tanto da lei, vocês, né, tanto orgulho, é de se estranhar que vocês não saibam de onde ele vem. e a partir daí, Deus usa o cego para trazer uma lição para eles, para aqueles líderes religiosos. E o cego, ele usa uma lógica bem simples, né, começa aqui a partir do versículo 29. do versículo 30, né, ele diz assim, primeiro, Jesus, ele me abriu os olhos, né, segundo, Deus não atende pecadores, né, isso pegando o gancho lá do versículo 16, que eles mesmo disseram isso, né, Deus não atende pecadores, Deus atende aquele que o obedece e que faz a sua vontade. Terceiro, ninguém nunca fez isso, ele diz, nunca se ouviu que alguém curou um cego de nascença. E, ele chega à conclusão, esse homem não pode ser um pecador, esse homem é um homem de Deus. ele não é pecador como vocês estão dizendo, ele de fato é um homem de Deus. Eu era cego, ele me abriu os olhos, Deus não atende pecadores, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca curou um cego de nascença, esse homem é um homem de Deus. diante desse discurso, e é importante a gente pontuar, como o discurso desse cego foi mudando, ele afirmou, ele afirmava que Jesus era um homem, depois ele disse que Jesus é um profeta, e agora ele diz que Jesus é um homem de Deus. e qual foi a reação daqueles fariseus diante disso? Os fariseus eles decidiram agir com violência, porque acabou seus argumentos, não? Acabaram-se seus argumentos, e isso realmente acontece, quando a pessoa já perdeu, ela para de tentar argumentar e começa a atacar a própria pessoa, de forma que eles disseram, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar, mais uma vez o orgulho dele falando mais alto, né? Você é cheio de pecado aí, você quer nos ensinar? E o expulsaram, expulsaram dali, ele foi expulso. Nos versículos 35, no versículo 35 diz assim, Jesus ouviu que haviam expulsado, é encontrado, disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aquele homem foi expulso, Jesus foi ao seu encontro e perguntou, você crê no filho do homem? Você crê naquele? No Messias? No Cristo? No Salvador? O esperado por Israel? E ele afirma, quem é ele, senhor, para que eu nele creia? Jesus, é esse, esse que está falando com você. Imediatamente ele diz, senhor, eu creio, eu creio, e o adorou, e o adorou. Nós vemos como esse cego foi levado durante todo esse tempo, né, a afirmar verdades sobre Jesus, né, nós vemos lá no versículo, no versículo 11, ele dizendo, Jesus é homem, né, esse homem chamado Jesus. Nós vemos no versículo 17, dizendo que Jesus é profeta. Nós vemos no versículo 33, ele dizendo que Jesus é um homem de Deus. Nós vemos no versículo 38, dizendo, reconhecendo que ele é o filho do homem. e nós vemos no versículo 5, no versículo 38, ele adorando Jesus, de forma a dizer que Jesus é Deus, né, para o judeu reverenciar, né, como ele fez aqui, era, representava que aquele homem chamado Jesus, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Os fariseus, mais uma vez, aparecem em cena e Jesus diz, no versículo 39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. A Bíblia nos diz que Jesus veio para salvar, mas ele veio também para julgar. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos veem e os que veem se tornem cegos. Qual é o juízo que Jesus traz? Aqueles que acham que veem e não o reconhecem estão cegos. porém, aqueles que estão cegados pelas trevas da ignorância, mas creem em Jesus, eles podem ver. Eles podem ver. E a pessoa de Jesus representa a diferença entre salvação e juízo. Porque entre a salvação e a condenação, entre a vida eterna e o juízo, porque ao rejeitá-lo, fatalmente estamos condenados. Mas ao aceitá-lo, ao crer em seu nome, nós somos salvos pelo seu poder. E os fariseus, mais uma vez, dizem na sua, no seu orgulho, na sua imponência, você está dizendo que nós somos cegos? Como assim? E Jesus responde no versículo 41. Sim, sim, eu estou dizendo exatamente isso. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se vocês não soubessem quem eu sou, vocês não seriam culpados de me rejeitar. Mas vocês me conhecem, vocês estudam a palavra, vocês falam da lei. vocês me conhecem de forma que vocês estão culpados, o pecado de vocês permanece. Vocês são cegos e vocês são culpados de não me reconhecer, de não me conhecer, de não me adorar. Vocês não reconhecem que vocês são cegos, vocês acham que veem, vocês pensam que entendem, mas vocês não entendem. de forma que o pecado de vocês permanece. Vocês não querem me aceitar, vocês não querem me reconhecer. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. nós aprendemos que o mundo está em trevas, o mundo está em uma cegueira espiritual, assim como aquele cego de nascença. Não é difícil para nós reconhecer que o mundo está perdido, basta olhar ao redor as coisas que acontecem. o mundo é ignorante a respeito do verdadeiro Deus, embora existam muitas religiões como a dos fariseus, que falam sobre Deus, mas as pessoas realmente não o conhecem. O mundo está em trevas morais e espirituais, caminha para a condenação. e o pior de tudo é que as pessoas acham que veem, as pessoas acham que entendem. As pessoas dizem eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Cristo e vão tentar buscar no conhecimento em outras pessoas aquilo que só Jesus pode dar, aquilo que só Jesus pode mostrar. O mundo está em trevas e os fariseus não queriam reconhecer que eles estavam cegos. E um importante ponto para que nós possamos aceitar essa verdade, aceitar a Cristo é entender quem nós somos. Nós somos cegos. Os fariseus em cima do seu orgulho não queriam reconhecer isso, eles achavam que viam. eles achavam que não eram pecadores, mas nós devemos reconhecer que somos pecadores, e nós somos, nós somos cegos, nós somos cegos. Eles olharam para aqueles cegos e disseram, você é todo cheio de pecado, de modo que eles mesmo não viam pecado neles. Então, um ponto importante é reconhecermos que nós somos cegos e que nós precisamos de Cristo. E um outro ponto importante é enxergarmos quem Deus é. E apenas Cristo pode nos revelar o verdadeiro Deus. Porque ele é o próprio Deus. Jesus é a luz do mundo, ele trouxe luz àquele cego, e é ele quem traz luz para as nossas vidas. Ele traz o verdadeiro conhecimento de Deus, ele revela quem é o verdadeiro Deus. De forma que, quando nós olhamos para nós, pecadores, cegos, e olhamos para Cristo, a luz do mundo, aquele que possui a vida, aquele que pode nos salvar, nós realmente reconhecemos que não há outra saída, que não há outra pessoa, que não há religião, não há conhecimento, nada que possa nos levar a Deus a não ser Cristo. A não ser Cristo. procuravam encontrar pecado em Jesus, mas não encontraram. Ele era um homem de Deus, ele era o filho do homem, ele é o próprio Deus. De forma que a salvação está em Cristo. A salvação está em Cristo. O mundo, com isso eu gostaria de encerrar, por muito tempo tentou, através do conhecimento, resolver o problema do homem. No século 18, nós vemos que aparece uma corrente filosófica chamada iluminismo. ela anunciava que traria luz para os homens através da razão, através do conhecimento, e eliminaria as trevas daquela época que eles chamavam da... que eles denominavam como a religião. Então, eles diziam que a razão, o conhecimento, resolveria o problema da humanidade. Foi conhecido como o século das luzes. mas nós vemos como a própria história derrubou isso que eles acreditavam ser uma verdade. Nós vemos no século 19, impérios entrando em colapso, nós vemos no século 20, duas grandes guerras que assolaram o mundo, e ainda hoje, no nosso século, nós vemos que apesar do avanço tecnológico, do conhecimento que temos, pessoas ainda morrem de fome. de forma que o conhecimento não trouxe a luz e não resolveu o problema do homem. E vem Jesus e diz assim, não é uma filosofia, não é uma religião, sou eu, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele aponta para si, ele é a nossa salvação, ele foi até o fim, ele dizia que morreria, e ele realmente morreu pelos nossos pecados, mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou, e hoje esse mesmo Jesus que disse aqui, que afirmou que a luz do mundo, ele está vivo, e essa verdade está viva, nós só podemos conhecer a Deus através dele, Deus possa nos abençoar, amém. Quero agradecer, a presença de todos nesta noite, quem está presente aqui, o pessoal que assiste a nossa live, e para encerrar, queria cantar o hino 343, place. Peraí, peraí. 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 Peraí, peraí.